Chico! Oi Juninho! Juninho de Santa Luzia, Minas Gerais Dono de posto O seguinte cara Acho que ninguém nunca comentou na sua live E eu vim aqui pra atazanar A vida Dos donos de posto Você é dono de posto Você mesmo Você que está Parado de frente O celular, a televisão Prestando atenção na live do Chico É o seguinte Talvez você nunca reparou Mas Se você prestar atenção Você que está Com a MT-03 Na garagem Levante-se Vá lá na garagem Monte na sua moto E repare Que o guidom Da sua moto É torto Exatamente Amiguinho Isso vem direto Da concessionária Sério? Depois que um amigo lá do serviço Comprou uma Uma MT E eu tinha comprado a minha Tinha uns seis meses Ele falou que as pessoas do fórum Sempre citavam Que o guidom Era torto Eu fui prestar Atenção nisso E de vez em quando Eu estou Somando a minha moto Todo felizinho Pra Abastecendo a motoca Eu reparo Que o guidom É torto Tá bom? Do lado direito Ela está mais Perto do tanque E do lado esquerdo Ela está mais Pro lado do farol Então Quando você estiver dormindo Lembre-se Que o guidom Da sua moto É torto Tá bom? Não sei se é o guidom Não sei se é a mesa E desculpe pelo Áudio Longo Mas Depois Que ele me falou isso Quando Eu vi Isso Nunca mais Será Desvisto Tá bom? Beijo Chico Tchau tchau E ótima live Tá aí ó Juninho botou aí Tá dizendo ó Reto E aí ele tá mostrando Rapaz O povo que tem problema De toque Você amiguinho Que tem toque Eita zorra Transtorno Obsessivo Compulsivo Eita zorra O povo que tem toque Com alinhamento Ai 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 Já tem essa Imagina O caboclo É dono de posto O cara Pede dinheiro pra mãe Pra pagar o cartão O caboclo Gasta dinheiro Com a academia Academia O caboclo Gasta dinheiro Com a balada O caboclo Ele tenta fazer O rolê Com o povo De mil cilindradas E fica pra trás Oh Deus Mas enfim Pelo menos Você é dono de MT03 Com a moto linda E não quebra Maravilhosa mesmo Pra você que tem dinheiro É uma boa Mas ó Ainda tem essa Se você for tudo isso Que eu falei Você tiver toque Transtorno obsessivo Compulsivo De alinhamento Eita zorra Você tá lascada Amiguinho Você vai sofrer muito Corre pra garagem Vai Vai agora Vai Você acabou de assistir Corre pra garagem Vai Ninguém tá vendo Eu tenho certeza Que o caboclo Vai sair Correndo Eu vou ver Eu vou ver agora Eu vou ver agora Eu vou provar pra ele Que ele está errado Ele chega lá Pega Pega o Pega uma zorra Pra medir essa bosta Eu tenho certeza Que vai ter um monte De gente correndo Vai lá Pra garagem Eu sei que não está Eu sei que não está Tá Ai muito bom Muito bom Adoro Adoro isso Tem mais Tem mais Chico Hum Mais um áudio aqui Rapidinho Tá É tipo isso aí É praticamente isso Não é que você está andando Você pode descer o morro reto Que ela vai dessa distância Ou da carenagem No guidom Olha pra você ver É Tô vendo E eu tirei com Essa tampinha aí Do bocal Já pra você ver Que embaixo está reto Mas É praticamente Isso aí Pode ter agora Uma margem de erro Pequena aí Mas é isso aí Ó E lembrando Que o Juninho Tem R3 O MT-03 Ele é dono de posto Você vê Que uma autocrítica É legal Eu adoro Pessoas que tem autocrítica Eu adoro Eu adoro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma